Entre os dias 22 e 25 de junho, aconteceu em Curitiba, no Portão Cultural, a primeira Feira Internacional de Música do Sul. A Pitanga Azul marcou presença na cobertura deste excelente evento, que reuniu músicos, produtores e outros profissionais da área com o intuito de gerar negócios e movimentar a cena musical. A programação foi bem dividida entre mesas de debates e palestras dos mais variados assuntos, intercaladas com os showcases, que eram espaços de 20 minutos onde alguns artistas selecionados por região se apresentavam. Estiveram presentes diretores de diversos eventos e festivais importantes para o mercado musical, tanto nacionais quanto internacionais. Também foram destinados espaços para rodadas de negócios e encontros informais, marcados pelos próprios participantes do evento. A programação paralela do circuito OFF aconteceu no Jokers, durante todas as quatro noites da feira. De maneira geral, foi um evento de extrema relevância e que com certeza teve muito a acrescentar a todos os participantes, podendo abrir portas para um novo cenário musical partindo do sul do país.